Eu percebo a pele avermelhada, é o local que não fica irritado, bem vermelho, quente E há 15 dias atrás eu fiquei muito preocupada porque os pelos estavam caindo muito Sejam bem-vindos ao nosso episódio, nosso terceiro episódio do quadro Papo com o Tutor E é sempre um prazer estar aqui com você trazendo um conhecimento mais aprofundado E nesse quadro a gente vai falar com o tutor ao vivo, eu vou estar aqui dando uma mentoria ao vivo E ajudando esses tutores a entenderem como lidar com os processos que envolvem os quadros alérgicos E hoje a gente vai falar de um processo que ele é bem comum, apesar dele ser negligenciado não Ele ser meio que deixado de lado, inconscientemente inclusive Hoje nós vamos falar especificamente de alergia emocional Então sim, os nossos pequenos eles têm a possibilidade de manifestar crises Existe baseado em gatilhos dos transtornos da mente Quem ainda não assistiu, não sabe nada sobre gatilho, tá chegando agora aqui de cabeça Eu sou Thaís Brown, eu sou médica veterinária, sou formada, especializada em dermatologia animal E trabalho exclusivamente com pequenos que têm problemas de pele Mas a minha terapia ela é diferente, eu trabalho sem uso de medicações E eu desenvolvi um método pra isso E eu ensino esse método em todas essas lives, todos esses conteúdos que vocês têm visto Então se você tá chegando de cabeça aqui agora, não tá entendendo nada que eu tô falando Tem conteúdos no meu canal do YouTube que podem complementar o que a gente vai falar aqui hoje Olá Simone, boa noite Boa noite Tudo bem com você, querida? Tudo bom, graças a Deus E aí, tu me chamou e eu vim, quem é a criança? É Pierre o nome dele, deixa eu mostrar ele aqui um momentinho, tá? Menino, Pierre é grandão É um pitbull? É um pitbull com vira-lata, doutora Thaís Meu Deus do céu, é um amorzinho, né? Um amorzinho atentado É um amorzinho muito carinhoso, é uma benção Mas é muito agitado, não é? É brincalhão, bem brincalhão Bem brincalhão Eu já tive pitbull misturado, ele era muito agitado, muito agitado, costelinho Então, deixa eu te falar Tu sentes algum comportamento, algo relacionado emocional que intensifica, piora o quadro do Pierre? Tipo assim, tu tá saindo pra trabalhar, ou tu tá preparando uma comida, ou chega a hora do passeio, ou tem muita movimentação em casa, dia de festa, muito barulho Tu sentes que o quadro dele dá uma intensificada, uma piorada? Hora do passeio e barulho Fica inquieto pra lá e pra cá, andando pra lá e pra cá E na hora do passeio, ele vai lá no portão, volta, vai lá no portão, volta, fica atrás de mim o tempo todinho, inquieto, chamando pra passear Em algum desses momentos, Simone, eu não sei se ele tá num quadro desse já, né? Porque tem também as etapas da ansiedade Em algum desses momentos, ele já parou pra se lamber, pra se coçar, pra se esfregar, balançar a cabeça? Quando ele tá atrás de ti, nesses momentos? Pra se coçar, doutora Pra se coçar Ele coça? Como é que ele coça? Lambedura, geralmente, ele faz Hoje à tarde mesmo Eu trabalho em casa mesmo Mas geralmente quando chega algum cliente Que ele vai pra cima Tem cliente que tem medo, né? Por conta dele ser um pique-do, mas ele é bossa Mas o negócio dele é brincar É feirar as pessoas Mas tem gente que tem medo Aí eu peço pra ele entrar Ele sempre obedece Mas às vezes ele tem Mas quando eu peço pra ele entrar Que ele não pode estar perto da minha pessoa Aí ele se afaixa um pouco E fica se lambendo Se coçando Aí eu reclamo com ele E ele sai do local Mas eu vejo que ele vai fazer as escondidas Isso é um gatilho emocional E com que frequência as pessoas entram na tua casa, Simone? Todo dia que tem cliente? Não, todos os dias não É mais de um final de semana Durante a semana é meio difícil É mais de um final de semana Entendi E que tipo de situação está acontecendo com a pele dele Nesses locais que tu tá me falando? Na pata E aonde ele coça quando ele faz isso? Que tipo de alterações tu percebe? Eu percebo a pele avermelhada Se ele coça muito É o local que não fica irritado Bem vermelho Quente Quente E há 15 dias atrás Eu fiquei muito preocupada Porque os pelos estavam caindo muito Dessas regiões Caindo bastante o pelo Aí eu voltei a fazer A compressinha do chá Que a senhora ensinou Botei o chazinho na aguinha dele Ele melhorou bastante Se acalmou Comprei um shampoo Que eu vi aí Que a senhora usa É calmante Ele melhorou bastante E os pelos pararam de cair bastante Houve uma memória Muito boa E é até rápido, né Simone? Quando a gente aguda o protocolo É até rápido Na verdade Só vim descobrir que Pierre era alérgico Depois que eu conheci a senhora Porque eu gastei muito com ele Com médicos Com medicações E todo mundo dizia Que era Não, deve ser doença do carrapato Doença do carrapato Aí tá dizendo Não é doença do carrapato É imunidade baixa Fazia exames Não tinha imunidade baixa Bora ver se ele tá com anemia Não era anemia E aí quando eu conheci a senhora E passei a fazer O que a senhora falou E levei em outro médico de pele Específico de pele Aí ele constatou Que era uma doença crônica Que era alergia mesmo Ia ter que fazer controle pra vida A alergia de Pierre começou Depois que eu me mudei Que eu fiz mudança de casa A casa qual eu mudei Eu tive que fazer uma reforma nela Cimento, areia Aí ele começou com esse processo alérgico Olha, foi pra tu mencionar aí Não, graças a Deus Mas vamos analisar a parte do O que leva ele a entrar em crise Que essa parte também é importante Tu já conseguiste conquistar Um protocolo bem bacana Tu já entendeu como reverter sintomas Só que tem uma situação que acontece Que é um cabo de guerra Quando a gente tá falando de um animal Que tem uma doença crônica Algo faz ele entrar em crise Então a gente Os gatilhos alimentam a crise Se a gente não reverter Identificar os gatilhos E reverter esses gatilhos A gente não consegue Manter esse animal controlado por mais tempo Então, por exemplo Tu já tem o teu kit bacana Mas quando ele teve a mudança de casa E a construção A gente teve duas coisas que aconteceram aí Quando nós mexemos na rotina de um animal Seja por uma criança que nasceu Seja por uma casa que entrou em obra Seja pela separação de um tutor O falecimento de um tutor Ou enfim Chegada de um novo animal Quando a gente mexe na rotina de um animal Pra eles É muito delicado lidar Tem cachorro que lida muito bem Mas tem cachorro que não consegue lidar Com essas mudanças E eles começam a disparar gatilhos de ansiedade Então muitas das vezes O processo ele começa Num período onde a gente tinha ansiedade em paralelo Porque assim Tu tá falando muito claramente Da questão do cimento Da poeira Porque tu já viu que isso aí lida bem Só que não foi só esse fator Existiram outras situações em paralelo Que isso aqui Foi mais uma cereja em cima do bolo Então tipo Houve uma mudança na rotina do PR Consequentemente num cachorro Que tá gerando uma mudança Uma alteração mental É um cachorro que vai baixar a imunidade Se ele tinha uma imunidade forte antes Agora ele tem uma imunidade mais baixa Então o contato com uma coisa irritante pra perder Ele pode ter sido assim A gota d'água Mas até lá Trocar de casa Aí mexe nisso E vai pra isso Se não é mais a mesma coisa Não é mais o mesmo horário Não é mais o mesmo cheiro Tudo muda pra eles Então E se o tutor ainda não estivesse perto Se tu não estivesse perto Ia ser O fim da picada Aí que pra ele o mundo teria acabado Então é interessante a gente pegar Todas as nossas histórias E analisar Então nessa tua história Tu podes tirar Além do teu protocolo Que tá maravilhoso Parabéns Tu podes tirar Mais suspeitas Pro teu banco de suspeitas Então coloca Encara O gatilho da ansiedade Do Pierre Com seriedade Porque Hoje É uma lambida de pata Que tu briga Ele sai de perto de ti E tu tá tendo um protocolo legal Pra controlar Mas e se de repente Por cargas d'água A pele dele não responde Mais pra esse protocolo Ou se de repente Tu não tivesse encontrado Esse protocolo Esse comportamento repetitivo dele Todo final de semana De semana após semana Ia fazer com que isso Virasse um hábito E de domingo e sábado Ele ia passar a fazer Na segunda Na terça Na quarta E quanto mais ele fizesse Mais ele ia intensificar Esse processo E mais feio ia ficando Aí já não era mais só O gatilho o problema É o gatilho E também a lesão Que tá surgindo Que tá incomodando E aí vai virando Uma bola de neve Percebe? Uma situação simples Que tu já identificou Mas tu ainda não te atentou Pra reverter da tua rotina Então o que eu te aconselho hoje Em cima disso que a gente falou Baseado nas ansiedades de alergia Que tu sente pra montar Assim como tu montou Um planejamento pra pele Que tu sente pra montar Um planejamento Pra evitar Essas questões Esses gatilhos Que acontecem Quando as pessoas Chegam na tua casa Ou quando algo acontece Que mexe com ele Que ele fica mais agitado Falo Tenho falado menos Essa semana Mas é algo que tem bastante No meu canal no YouTube E aqui no feed também As questões da utilização Da frequência Então a gente A importância da frequência Tá ligada A importância do hidratante Pro cão atópico A frequência está Para o hidratante Do cão atópico Porque quando a gente tem Um processo de controle De crise Existe uma tríade Pra gente se planejar Mas cada ponto Dessa tríade Ela vai te levar A alinhar Algo específico E se tratando De ansiedade A mente Ela é um ponto Que precisa ser alinhado Para que o corpo Tenha os benefícios E para que As outras coisas Que podem Fazer ele entrar em crise Também não Não estejam presentes ali Então cada ponto Tem a sua real importância Então O uso da frequência É uma coisa assim Que pode mudar muito Para ti No sábado No domingo Experimenta colocar aí Uma horinha por dia A frequência No início do dia No meio do dia No horário que tu achas Que ele está mais agitado Experimenta fazer isso Mas religiosamente Estabeleça uma rotina Ele tem que entender Que aquilo faz parte Da rotina dele Porque isso vai gerando Uma ansiedade Pela calmaria Que ele tem Com a frequência E quando ele recebe Essa ansiedade Ela vai virando Um hábito Então vai chegar No sábado No domingo Naquele horário Às vezes até sem frequência Ele já vai estar dormindo Porque tu já condicionou O corpo dele A se acalmar A diminuir A velocidade Do percurso sanguíneo A ficar mais tranquila A oxigenar mais Então Ele vai condicionando O corpo A frequência Eu comecei com a Lala Por questões De ansiedade A Lala tem esse gatinho Muito presente Na vida dela Por muitos traumas Que ela teve Durante a infância E a fase adulta dela Até hoje Eu estou há 5 anos Com ela Até hoje Eu ainda luto com a ansiedade Mas com o hábito Da frequência Hoje eu sinto a Lala Muito mais relaxada Muito mais relaxada Fiquei aí Um bom ano Não vou dizer anos Mas um ano inteiro Ali ouvindo Todos os dias Vários momentos do dia Mas consegui conquistar Resultados poderosos Hoje Ela tem um outro Um outro perfil De ansiedade Agora o negócio dela Está sendo o meu marido Ela está ficando mais velha Então está mudando O foco da ansiedade Então agora Eu estou buscando Uma outra forma De trabalhar Essas questões Com ela E existem Várias outras formas Tem aromoterapia Pode oferecer chá Para ele tomar Faz uma pedrinha De gelo Assim De um chazinho De camonila De erva cidreira De capim santo Ele vai gostar De um picolé Gelado No lugar da pata dele De repente Tu até troca a rotina Chegou a visita Num lugar de tu Ficar lá brigando Com ele Olha Olha Pierre Toma aqui O teu picolé E aí ele já vai Correlacionar Com a chegada Das pessoas É algo positivo Porque eu vou Ganhar um negócio Gostoso E é um negócio Que vai deixar ele Relaxado E tem vários Outros benefícios Essas ervas também Para o sistema Gastrointestinal Enfim Então tem muitos Benefícios Que tu pode fazer Um enriquecimento Ambiental Também é uma forma De trabalhamento Diminuir Distúrbios de ansiedade Como é que a gente Enriquece a mente De um cachorro Trabalhando Fatores sensoriais Então a gente Estimulando a audição A visão O olfato O tato O paladar Poxa O teu cachorro É um cachorro Que tem uma mandíbula Desse tamanho Ele tem uma mordedura De tonelada Ele precisa Ele precisa mastigar Coisa dura Dá um coco Para ele Quando a visita chegar Pega uma Uma cabeça de coco Toma Vai rasgar esse coco Aqui todinho Ele não vai gastar Menos de meia hora Brincando ali Quando ele terminar Ele vai estar exausto Quando ele terminar O coco Tu dá o picolé De camomila Para ele Aí depois Dessa brincadeira Ele vai dormir Ele não vai ficar Atrás da pátria Doutora Thaís Essa desencadeação De alergia Eu notei Que ele engordou Não sei se foi A mudança Da ração Ele era Mais magrinho Ele engordou Bastante Tu tá fazendo Suplementação nele Simone Ou não É só a ração Que tu trocou Ele tá tomando Suplemento Sim E troquei a ração Agora eu percebi Que essa Assim Dele ter engordado Foi depois que eu troquei a ração A ração é hipologênica Né? No caso Eu fui ler também Na composição da ração Eu tava dando de forma errada Tem mais ou menos Um ano que eu mudei a ração Só que os primeiros Há um ano com a hipologênica Há um ano com a hipologênica E seis meses atrás Eu fui olhar na composição da ração E eu tava dando também a ração De forma errada A quantidade A mesma quantidade da outra ração E essa ração é a ração mais completa Na verdade Ela é mais calórica Entendi Então A ração hipologênica Ela é muito rica em óleos Em ácidos graxos Pela questão da hidrólise Da proteína Pelo enriquecimento De óleos Pra favorecer A cicatrização de pele Ela é uma ração mais calórica Então ela é uma ração Que ela é pra teste Provavelmente No tempo que tu tá te utilizando Ela favoreceu O sobrepeso Claro Que dando de forma errada Você acelera isso Mas inevitavelmente Em algum momento Ele iria engordar Porque ela é uma ração Que a gente tem que fazer Por um tempo limite Ela é uma ração só pra teste Tá bom, meu amor? Dá um beijo Nesse gostoso Obrigada Foi um prazer falar com a senhora Será um amor de pessoa É uma benção Nas nossas vidas Ô, Glória Ô, Simone Obrigada, meu amor Dá um beijo no Pierre E semana que vem Ou daqui mais ou menos Uns dez dias Me manda um direct Eu quero saber Se tu fizeste Isso aí que eu te falei E quais foram os teus resultados Que eu vou mostrar aqui, ó Tá? Olha a responsabilidade Eu vou mostrar aqui Como tu conseguiu Reverter o gatilho Da ansiedade do Pierre Tá todo mundo de prova aqui Eu tô obrigada Por um aviv Que as Deus abençoe Um cheiro Agora é maravilhoso Um cheiro Um cheiro Tchau Um cheiro Tchau A melhor coisa De ser mentora no Brasil É que tem um monte De 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 argões De Enfim Não sei como é que fala as palavras De sotaques Maravilhosos Gente Um cheiro Um cheiro Pra você É muito gostoso, né? Ai Muito bom Tô feliz Vocês estão felizes? Vocês gostaram? Foi muito bom conversar com a Simone, né? Sempre é muito prazeroso pra mim falar sobre gatilhos emocionais Porque é um assunto muito pouco debatido Atualmente, graças a Deus, né? Os tutores têm ficado um pouco mais atentos a isso Mas ainda existe uma grande parcela de tutores Que não prestam atenção nesse gatilho que é tão importante Então, doutor Sei que se você tá chegando agora Talvez você tenha chegado hoje aqui Eu quero que você preste atenção em tudo que a gente tá falando Do que a gente já falou Tem conteúdo pra caramba O meu método, ele não é difícil Mas ele é rico Eu tenho muita coisa pra ensinar Muita coisa Por isso que às vezes parece que tá muito embaralhado Existe um curso pra isso O Viva Bem Pet Alguns conhecem, outros não conhecem É o meu programa de treinamento E ele é o meu passo a passo dessa metodologia Eu te guio de mão dadas Até você conseguir controlar a coisa do seu animal Na verdade são 12 meses de capacitação Até você controlar, recontrolar, ensinar os outros E assim por diante Rola muita coisa dentro do treinamento Então, o que eu peço pra você, doutor Se você tá chegando agora e parece muito confuso Dá uma maratonada No meu canal do YouTube É pra quem tá afim de estudar Se aprofundar Lá são conteúdos mais densos São aulas de meia hora, 40 minutos Então são aulas onde eu vou trazer pra você O que você precisa saber Passo a passo, bonitinho Tudo que tem ali é voltado pra controle de crise Sem uso de medicações A gente não fala de medicações aqui Não incentiva, não estimula Porque existe um outro jeito de lidar com essa doença crônica Que não tem cura Mas tem controle Beijo no coração Muito obrigada pela participação